Olá pessoal, tudo bem? São exatamente quatorze horas, não, desculpa, né? Dezesseis. Dezesseis horas, quinze horas e quarenta e cinco minutos, minutos, mais fácil, né? Dessa tarde de dezenove de outubro desse ano de dois mil e vinte, terça-feira, estamos aqui com a Érica, que é responsável pelo setor de imunização da Prefeitura Municipal de Araxá, né? Sobre a questão da vacinação aqui no Sesc de nossa cidade. Érica, como que tá funcionando hoje a questão da vacinação? Hoje parece que teve um certo tumulto aí pela manhã, mas nós estamos vendo aqui do lado de dentro, tem poucos espaços, né? Muita gente, mas do lado de fora, o pessoal tá procurando muito a idade de quatorze, quinze anos. Isso, é a idade de quatorze, quinze anos, assim, pelo que nós tivemos de vacinação, dezessete anos foi em torno de setecentos jovens, dezesseis anos em torno de oitocentos e a gente vê que a procura de treze, quatorze anos foi maior. Não sei se assim, pelo período que teve, né? Os pais estão mais conscientes, assim, ficaram sabendo, viram que não tem jeito se não vacinar hoje, depois só na repescagem, mas graças a Deus estão procurando sim. E assim, a gente nota um movimento diferente porque a idade adulta, dezoito anos e mais, não precisa de um acompanhante. E nessa faixa etária tem que vir um acompanhante, um responsável, né? Pra esse adolescente vacinar. Então, se aqui tem duzentos adolescentes, vai ter quatrocentos pessoas. Com isso, dá um certo, a impressão que tá muita gente no local. Isso, dá uma impressão que tá com muita gente, mas às vezes não é tanto os adolescentes, é porque tem que ter um acompanhante. Fala pra gente, Érica, hoje é quatorze e quinze anos. Como que vai funcionar o restante aí da demanda da vacinação? Amanhã a gente vai fazer doze e treze anos e sexta-feira a gente vai fazer a repescagem desses de doze a dezessete que por algum motivo não puderam vacinar no seu dia, né? Que a gente tentou fazer por faixa etária e dias pra não ter tumulto, né? Já pensando nisso que teria o acompanhante. Então, se a gente abrisse doze mais, treze mais, a gente não teria muito assim como saber quantas pessoas viriam, né? Então, a gente abriu por idade e vai fazer essa repescagem no final. Érica, nós vimos também aqui que não é só catorze e quinze anos, tem também a segunda dose das vacinas. Isso, a segunda dose também está sendo realizada aqui, a gente até dividiu, né? O SESC, a parte do fundo, a gente tá fazendo segunda dose e na frente a gente tá fazendo adolescente, né? A gente fez essa divisão pra que a pessoa não entre em fila errada, não fique esperando, depois a hora que chegar a triagem, ah, não é aqui em outro local. Então, os guardas foram orientados a fazer isso. Só que, infelizmente, a procura de segunda dose foi pequena. Hoje, a gente não teve um público como a gente esperava, porque a gente sabe que tem vacinas em atraso, né? A gente sabe que tem pessoas que ainda não tomaram, nem Coronavac, nem AstraZeneca, nem Pfizer, segunda dose, por algum motivo, né? E a gente, assim, tá abrindo todos os dias, segunda dose, pra ver se a gente consegue alcançar esse público, que às vezes num dia tá trabalhando, não pode vir, às vezes no outro dia folga, né? Pra não perder serviço, então a gente tá abrindo segunda dose todos os dias. Até quase 16 horas, né? O ponto, o horário até as 16 horas. Todas as pessoas que estão na fila, a gente tá vendo aí a quantidade considerável de pessoas aqui no SESC, todas essas pessoas serão vacinadas, mesmo após ultrapassar as 16 horas? Sim, todas as pessoas serão vacinadas. Hora que dá 16 horas, o portão do SESC é fechado, todo mundo que tá na fila é colocado aqui pra dentro e a nossa equipe vai ficar até vacinar o último. O que que pode ocorrer, né? A vacina Pfizer, ela é seis doses. Então, chegou no finalzinho, eu tenho duas pessoas só e eu não tenho mais pessoas pra tomar, né? Mais quatro pra tomar, eu vou entregar uma senha e pedir essa pessoa pra vir amanhã e não precisa pegar a fila, ela vai chegar direto na triagem com essa senha ou com a nossa assinatura pra tomar. Isso a gente faz pra não desperdiçar doses, porque principalmente a Pfizer, eu tenho duas horas pra aplicar ela. Então, se eu abro o frasco, só tem duas pessoas, eu tenho, bem dizer, uma hora pra achar quatro pessoas que estão aptas pra tomar, né? Que tenha, se foi idoso que tenha mais de seis meses, profissional da saúde que tenha mais de seis meses da segunda dose, se for um imuno suprimido, né? Que tenha mais de vinte e oito dias da segunda dose ou então que tenha as doze semanas da primeira dose. Então, às vezes a gente corre o risco de não encontrar essas quatro pessoas nessa uma hora. Então, pra não perder, a gente adotou essa estratégia. Alguma pergunta específica aí, Diogo? Tranquilo aí? Tá tranquilo? Já finalizando com você, Érica? As pessoas, a gente tem recebido muita demanda, muitas perguntas referentes às pessoas que trabalham fora, não consegue vir no horário estipulado pela vacinação. Como que fica essa situação? Requer mais um esforço da população? Ou vocês têm algum instrumento que possa ajudar nessa questão? O que que acontece? Quando essas pessoas nos procuram, se é um número considerável, a gente até abre final de semana. Mas a gente estava fazendo vacinação no sábado e principalmente segunda dose. A gente mobilizava uma equipe grande, né? De triagem, da enfermagem, eu mesma já cheguei a vir vários sábados e a população não vem. A gente fica aqui, né? O salão vazio e vacina 100 pessoas, 200 pessoas e a gente prepara uma equipe para vacinar pelo menos 600 pessoas, né? Então, por isso que a gente não está fazendo mais no sábado, né? Mas assim, se tiver um público considerável que não tenha jeito de vir durante a semana, a gente está aberto para abrir aos sábados, para abrir até mais tarde, entendeu? É só procurar a gente, a gente faz uma lista, tudo certinho, pega o contato e faz. A gente está aberto a isso sim, a gente só não está fazendo segunda dose aos sábados porque a gente tentou uns quatro sábados e não teve público. A gente ficou assim, ociosos mesmo. Seria bom então, né, Érica, um pouquinho também da participação, né? Compreensão e até mesmo ajuda a população, tendo em vista que esse número de pessoas que não podem estar comparecendo aqui para vacinar no período estipulado pela prefeitura é bem menor, né? Esse esforço também cabe também na população. Isso, e outra coisa assim que eu queria pedir muito, é o pessoal está perdendo muito o cartão de vacina e esse gente tem que pensar que essa vacina do Covid, principalmente a do Covid, né? Que esse cartão de vacina é um documento, daqui uns dias a gente vai precisar dele para entrar num show, vai entrar numa festa, num jogo de futebol, e o pessoal não está tendo cuidado. Eu tenho pessoas que procuram lá onde eu fico que tomou vacina 15 dias de perder o cartão. Então, assim, eu peço que tenham bastante carinho com esse cartão, porque ele é um documento seu, ele é um documento que vai ser exigido para, às vezes, para admissão em empresa, para entrar na escola, entrar numa faculdade, né? Então, que a gente guarde ele com carinho. E como que fica nessa questão da perda do cartão? O que é que a população precisa fazer para estar tirando a segunda via? O que que acontece? Se a pessoa tiver uma foto, né, do cartão, às vezes, no dia que tomou, a gente já até já lança no sistema e imprime o documento pelo sistema. Se a pessoa não tem nada, nada, esses documentos, eles estão, a gente está fazendo mutirão para lançar, porque tem dia que a gente vacina 3 mil pessoas, então, está tendo que fazer mutirão para ver o lançamento no sistema. Então, esses documentos estão com as enfermeiras para serem lançados. Aí, a gente tenta encontrar esse documento, né, para a gente pegar os dados e lançar no sistema para que a pessoa possa tomar a segunda dose. Então, tá aí, pessoal, já vamos finalizar com a Érica aqui, já deixo para ela aqui as considerações finais, quer fazer algum pedido mais específico, quer lembrar a população de mais alguma coisa, está aberta em nossas redes sociais. Eu quero, eu quero pedir a população para verificar o seu cartão de vacina, ver a dose que está agendada, a segunda, a data, né, que está agendada a segunda dose, profissionais de saúde, idosos acima de 60 anos, verificar se já tem seis meses que tomar a segunda dose, porque aí ele já tem direito a dose de reforço, pessoas imunossuprimidas, né, que tomam algum medicamento, imunossupressor, ter alguma doença, que tenham 28 dias da segunda dose, procure também para tomar sua dose adicional, as doses já estão todas no município, né, então a gente está esperando a população mesmo que procure, né, os locais, a gente, de hoje até sexta-feira, a gente vai estar fazendo na Unisa, profissional de saúde, estaremos fazendo os imunossuprimidos, né, então que vá tomar, que a sua vacina já está aqui no município, para que a gente não tenha perca, para a gente, para que a gente não tenha que devolver vacina, porque a vacina Pfizer tem as suas peculiaridades, então a gente não tem como segurar ela dois, três meses aqui, ficar aguardando ela, esperando a população. Então tá aí, pessoal, falamos com a Érica, né, responsável pelo setor de imunização da Prefeitura Municipal de Araxá, questão das vacinas aqui no SESC, em todos os dias aí de nossa cidade, a Rádio Cidade está acompanhando todos os dias, todos os dias pela manhã na Cidade Urgente, nós noticiamos aí o boletim epidemiológico, bem como também as questões da vacinação, fiquem ligadinhos, né, procurem caso de dúvida, a gente tá aí para tentar resolver e responder vocês dentro da medida do possível, mesmo a demanda sendo muito grande, eu, Diogo Meire, Eveline, Decinho, Adalto Rafael, estamos aí com a equipe grande, bem como as meninas da Jovem Pan também, a Mariana, a Sila, estamos aí incumbidos aí de trazer para vocês sempre a melhor informação. Obrigado Diogo pelas imagens, tá, estamos aí tentando levar até vocês sempre a melhor informação aqui na Cidade de Araxá. Um abraço, e até mais.